Dentro da minha cabeça Enquanto a onda mais forte Dentro da minha cabeça Enquanto a onda mais forte Nas pernas do ar, doador Eu penso nele em cima Eu penso nele em salvador Eu penso nele em salvador Eu sou aquele que Sou pelo amor, amor Dentro da minha cabeça Amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu sou teu amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Eu tenho pensamento só Eu sei que não tem juízo Dentro da minha cabeça Enquanto a onda bate forte Enquanto a onda bate forte Dentro da minha cabeça Enquanto a onda bate forte Enquanto a onda bate forte As pedras não há voa Eu fiz o meu em panema Eu fiz o meu em panema Eu fiz o meu em salvador Eu fiz o meu em salvador Eu só tenho pensamento só Eu sou teu amor, amor Dentro da minha cabeça São Paulo quer o quê? O mundo quer o quê? Amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Amor, amor Dentro da minha cabeça Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor, amor Amor, amor 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 Olá, 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 olá 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 Dentro da minha cama Aplausos